E olha, você sabe que o SBT sempre investe em muita programação regional, né? E tem mais uma novidade a partir deste sábado. É o programa É de Mais Interior, comandado pelo deputado e comunicador Ed Thomas. Foi uma noite para se comemorar com música ao vivo e descontração. No lançamento do programa É de Mais Interior, o deputado estadual e comunicador Ed Thomas vai colocar na tela do SBT toda a sua bagagem para contar histórias da região. A primeira fala de fé. Vieram de todos os lugares. Aqui estamos ricos de histórias de fé. Tornar vitrine as virtudes da nossa região na televisão era vontade antiga de Ed Thomas e vai explorar de perto cada canto desse interior. O SBT que abraça esse interior e dividiu esse abraço junto comigo. A gente provocar notícias boas das riquezas do interior. De gente que produz, de gente que tem história, gente que tem um coração grande e que participa do crescimento de São Paulo e do Brasil. A proposta é essa. Bem simples. Mas olhar para as pessoas e ouvir as histórias delas. A parceria com o SBT chega no melhor momento. Vem aliada a uma forte programação regional, somada aos investimentos feitos para melhorar a qualidade do conteúdo que é levado ao telespectador. A vinda do Ed para o SBT, para nós é um golaço. Aqui falando de SBT e Prudente, região de Prudente. É um cara extremamente conhecido, além de ser um político, um radialista, uma estrada longa e famosa no rádio e que agora passa a fazer parte da nossa programação. E aquilo que a gente vem batendo desde que eu cheguei aqui há cinco anos, da valorização da programação local, de ter uma programação regional forte. E dentro desse conceito, uma programação regional forte, a gente já começa o sábado com o Ed Thomas. Na grade do SBT, o Ed Mais Interior vai ao ar aos sábados, às 7h15 da manhã. Programa Panorama, para destacar e alavancar o que o Oeste Paulista tem de melhor. Além dos aspectos sociais, com certeza também traz embutidos aspectos econômicos, porque você traz visibilidade para o interior e com certeza isso é importante também para o desenvolvimento das cidades aqui, do nosso entorno, Presidente Prudente e também todas as demais cidades. Recheado de curiosidades, o novo programa promete. É um trabalho de vocês valorizando o que é nosso. E o Ed é uma pessoa que tem uma afinidade muito grande com a nossa região, é um comunicador, então eu espero que ele seja muito feliz. Quando tiver perna, câmera, na verdade, que história não vai faltar. Com certeza, muita alegria, muita emoção, muito conhecimento. O Ed Mais Interior está chegando. Muito legal, está chegando no próximo sábado, a partir das 7h15 da manhã. Está imperdível, viu? Pode acompanhar. Se não está em frente à TV, assiste pelo nosso aplicativo, pelo nosso portal de notícias ou então também pelo nosso Facebook. E aí E aí Tchau.